Oi gente, muito bom dia para você. Vamos começar essa semana com o Alto Astral, que tenhamos uma semana produtiva, uma semana abençoada. Hoje é 7 de outubro de 2019, segunda-feira. Levanta daí, vem com a gente, porque de 6 às 7 da manhã nós estamos ao vivo trazendo informações em primeira mão para você. Tudo que foi destaque na madrugada, tudo que é destaque nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, nossos repórteres já estão nas ruas para trazer todas as informações para você sair de casa. Muito bem informado, você que ainda vai para o trabalho, você que ainda vai deixar as crianças na escola, a gente mostra o trânsito, a gente mostra aí tudo o que vai acontecer durante o dia de hoje. Amigos e familiares do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, morto há uma semana, fazem caminhada em protesto e pedem que o caso seja solucionado. Alejandro Valeico ainda não se entregou à justiça. Eu quero justiça! Isso não vai ficar impune à família! Adolescente de 14 anos dorme com o tio e acorda morta com vestígios de sangue nas partes íntimas. Ele confessou o crime. Operação Cruzada Norte, 132 veículos são apreendidos e mais de 20 pessoas presas. Elas faziam baderna em poços de combustíveis na madrugada. IPAAM autua a empresa por descarte de 700 toneladas de produtos tóxicos no Distrito Industrial. A multa aplicada é de 1 milhão de reais. A área onde foi encontrado todo esse material fica atrás desses portões. Mas nenhum funcionário quis conversar com a nossa equipe. Ao contrário, preferiram ficar calados. Mais de 300 conselheiros tutelares são eleitos no Amazonas. Eles ficam no mandato até o ano de 2023. E você vai conhecer o projeto de uma biblioteca que leva leitura gratuita nos fins de semana aqui em Manaus. Todos os livros que eu leio, eu faço uma viagem. Eu concentro e deixo a imaginação rolar. Muito bom dia novamente. Eu começo essa edição falando do caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Já faz uma semana desse crime. O engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, como eu disse, morto há uma semana. Ontem houve uma missa, a missa de sétimo dia do engenheiro. E os familiares fizeram uma caminhada em forma de protesto. Foi lá no Morro da Liberdade, onde o Flávio morava. A justiça decretou, inclusive, a prisão domiciliar de Alejandro Valeico. E nessa caminhada, os familiares, ainda muito emocionados, pediam por justiça. A missa reuniu mais de 100 pessoas em uma igreja católica no Morro da Liberdade, Zona Sul. Amigos e familiares prestaram mais de uma hora de homenagens. No encerramento da missa, soltaram balões. E, em seguida, fizeram uma carreata pelas ruas do Morro da Liberdade como forma de protesto. Eu quero justiça! Isso não vai ficar impune! Segundo os amigos, Flávio não era usuário de drogas. E, para eles, a versão apresentada por terceiros não passa de uma mentira. Essa versão é ridícula. Essa versão... Inclusive, a pessoa que pensou nisso é totalmente desprovida de imaginação. Na quinta-feira, o último suspeito de assassinar Flávio, Alejandro Valeico, teve a prisão decretada. Mas, neste sábado, a desembargadora plantonista criminal, Joana Meirelles, anulou o pedido e concedeu prisão domiciliar ao suspeito. Segundo a defesa de Alejandro, ele sofre de surtos psicóticos. Assim que tivermos essa informação, nós vamos passar aos nossos superiores. E, se houver realmente essa decisão que ele tem que cumprir em prisão domiciliar, nós vamos cumprir porque é uma decisão judicial. Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, desapareceu no domingo, dia 29 de outubro. E foi encontrado morto no dia seguinte, em um terreno no Tarumã, na Zona Oeste. Horas depois de estar no condomínio Passaredo, no bairro Ponta Negra, na casa de Alejandro Molina Valeico, que ainda não foi preso. Cinco suspeitos de participarem do assassinato já foram presos. José Edivandro Martins de Souza Jr., Elielton Magno de Menezes Gomes Jr., o chefe de cozinha Vitório Delgado e o PM Eliseu da Paz de Souza, que seria o segurança de Alejandro. Maíque Vinícius Teixeira Parede, no dia do crime, todos estavam juntos no condomínio. Até o momento, não se sabe se Alejandro está em Manaus ou não. Segundo a polícia, ele deve comparecer na delegacia especializada em homicídios e sequestros nesta segunda-feira. É um caso que, de fato, envolve muito mistério, né? Um inquérito, segundo o delegado Paulo Martins, deve ser concluído hoje. Eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que vai trazer mais informações sobre esse caso para a gente, porque o Alejandro Valeico também tem um prazo para se entregar, não é isso, Bárbara? Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste os 6 Horas Notícias dessa segunda-feira. Olha, Mariana, ele tem até uma hora da tarde de hoje para se entregar à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Primeiro, se foi divulgado aí que ele teria o prazo até 8 horas da noite de domingo. Só que os advogados de defesa, o doutor Yuri Dantas e o doutor Marco Aurélio Schoi, acabaram emitindo uma nota aí, dizendo que, na verdade, as 24 horas, o prazo de entrega é de 24 horas, e ele só pode começar a partir de uma hora que eles têm conhecimento desse documento. Então, eles afirmaram aí, em meio a essa nota, de que eles tiveram conhecimento a partir de uma hora da tarde. Então, o prazo é até uma hora da tarde de hoje, viu? Essa prisão domiciliar que foi expedida aí pela juíza Joana Meireles, ela, na verdade, Mariana, foi justamente porque a defesa alega que o Alejandro, ele não tem nem conhecimento do que está acontecendo, que ele não tem conhecimento, inclusive, do crime que acabou vitimando aí o engenheiro Flávio Rodrigues. E, por isso, a prisão temporária foi convertida para domiciliar, mas ela só fica suspensa, a prisão temporária, até o momento em que Alejandro passe aí por uma perícia e realmente seja constatado que ele tem problemas psicológicos, viu, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto com você para mais informações sobre esse caso, né, que tem mexido aqui com a nossa cidade. A gente viu aí os familiares do engenheiro Flávio revoltados, né, não é para menos. O engenheiro perdeu a vida aí no último domingo. Eles emitiram, inclusive, a família do engenheiro Flávio Rodrigues emitiu uma nota aí, ó, que você vê agora no seu vídeo, dizendo que a polícia tem feito o trabalho de forma responsável e que a família espera, né, em Deus, que o ritmo das investigações não desacelere. Em breve, nos deparemos com a verdade. Essas são palavras de familiares do Flávio, né, dizendo que não vão admitir a imáculas ao nome do engenheiro nem em verdade sobre esse crime. A família disse que será incansável na busca da legítima narrativa do que aconteceu naquela noite. É claro que eles querem saber o que aconteceu. A família diz ainda que o Flávio teve a vida tirada de uma forma covarde. As marcas no corpo acusam, segundo a família, a brutalidade em que o engenheiro teria sido atacado. Segundo os familiares também, o Flávio estava com as mãos bastante machucadas, o rosto desfigurado, semblante bem sofrido, olha, nem de longe, segundo a família, parecia aí o Flávio, por conta de ter sido machucado, espancado. A polícia tem feito o trabalho, né, de forma responsável. Tá aí, ó. Aí a gente volta com as informações. Isso foi publicado nas redes sociais no último sábado pelos familiares do Flávio, que fizeram aí a passeata no domingo, no dia da missa de sétimo dia do Flávio também, né. Também no sábado, nas redes sociais, foram divulgadas aí mais informações sobre esse caso, né. A gente tem aí, ó, a passagem aérea do Alejandro Valeico exatamente no dia seguinte, não é isso? Dia 30 do 9, não foi dia 29 que ele... No mesmo dia da morte do engenheiro Flávio, aí o Walter Nascimento seria uma das pessoas que teria acompanhado o Alejandro Valeico até o Rio de Janeiro, né. Tá aí a passagem aí, aérea que confirma que Alejandro Valeico, logo após o crime, foi aí para o Rio de Janeiro com outras duas pessoas. Walter Nascimento era uma delas e tem uma outra pessoa também que estava acompanhada do Alejandro Valeico. Vamos mostrar aí, produção, é o Rafael Souza, né. Ele teria viajado então para o Rio de Janeiro, logo após o crime. Aí tá aí a passagem aérea comprovando que ele se ausentou aqui da cidade de Manaus, logo após o crime. Então é isso, a gente continua aí, nossos repórteres estão nas ruas, né. A qualquer momento a gente vai trazer mais informações. A gente vai mostrar novamente as pessoas que foram presas nesse caso do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Bota na tela pra mim, o José Edivandro Júnior, conhecido como Júnior Gordo. Também tem o Vitório Delgato, que é o cozinheiro da casa do Alejandro Valeico. O Eliseu da Paz, que é policial militar, também estava aí, estaria na casa do Alejandro Valeico, naquele domingo da morte do engenheiro Flávio Santos, né, Flávio Rodrigues dos Santos. O Elielton Magno Júnior, né, que foi preso, inclusive, enquanto concedia uma entrevista, ele também estava nessa festa. E o Alejandro Valeico, que é considerado foragido. O Mike Paredes, que você vê aí, ó, ele teria confessado que teria dado as facadas, né, no engenheiro Flávio Rodrigues. Mas a polícia ainda investiga se realmente foi o Mike que deu as facadas aí no Flávio, né. O Alejandro Valeico, então, como disse a nossa repórter Bárbara Mitoso, ele deve se entregar. Ele tem até uma hora da tarde, desta segunda-feira, pra se entregar. E a gente continua de plantão na delegacia, acompanhando aí, pra trazer pra você, em primeira mão, todos os detalhes desse crime que a polícia tenta desvendar. Na madrugada desse domingo, a polícia prendeu 132 veículos e prendeu mais de 20 pessoas em vários bairros aqui de Manaus. A Samara Maciel é quem traz as informações pra gente na tela dos 6 Horas. Essa operação foi considerada uma das maiores operações policiais de combate a esse tipo de infração em todo o estado do Amazonas. Minutos antes da operação começar, os agentes se passaram por participantes de rachas e de outros combates ilegais que acontecem nas ruas da cidade. Olha só, 27 pessoas foram presas pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, embriaguez ao volante e direção perigosa. Sete motocicletas roubadas foram recuperadas e mais de 130 veículos automotores foram apreendidos em razão das irregularidades administrativas. Essa operação passou pelas avenidas do turismo, Torres, Tarumã e também nos bairros Cidade de Deus e Mutirão. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Samara. Que absurdo fazendo baderna aí na madrugada no posto de combustíveis. Agora eu falo de Parintins porque o prefeito Big Garcia pode ficar fora das eleições municipais do município em 2020. Condenado por improbidade administrativa em ações do Ministério Público, o prefeito corre contra o tempo para não ficar inelegível no ano que vem. A gente está acompanhando também esse caso do prefeito Big Garcia lá no município de Parintins, no interior do Amazonas. Nós mostramos aqui no 6 Horas Notícias, na semana passada, o caso de um policial que simplesmente surtou em um bar e saiu atirando. Por sorte, não houve mortos, mas algumas pessoas ainda chegaram a ficar feridas. O dia a dia desses policiais os tem deixado doentes e o comando da polícia militar criou um programa para cuidar da saúde psicológica de toda a tropa aqui no estado do Amazonas. Vamos ver? A rotina perigosa exige atenção e resistência. Nas ruas eles demonstram segurança, mas na verdade, muitos estão cansados e psicologicamente fragilizados. Estresse, desestímulo, jornada excessiva de trabalho e perseguição. Essas são reclamações comuns entre os policiais, fatores que levam muitos a sofrerem com doenças psicológicas como ansiedade e depressão. Casos de policiais que perderam o controle têm sido comuns em todo o país e em Manaus não é diferente. Na última quarta-feira, Júnior Soares, de 42 anos, capitão da polícia militar, foi preso. Ele teve um momento de surto durante uma festa na zona centro-oeste. Disparou a pistola dele várias vezes contra os convidados. Três pessoas foram atingidas. Em janeiro deste ano, após uma festa, um sargento e um cabo da PM foram assassinados a tiros durante um conflito com o tenente da polícia militar, Joselito Pessoa, que alegou ter problemas psicológicos e não matou os colegas de farda propositalmente. Segundo o diretor de saúde da polícia militar, muitos não procuram ajuda psicológica. Só conseguem detectar essas doenças quando estão em um estado elevado. Ele já tem um receio de procurar o atendimento. Ele já demora a procurar. É isso que agrava o estado dele. Aí já não é um... ele já vai fazer... se ele poderia fazer um tratamento só com um psicólogo, ele já vai ter que fazer um tratamento com um psiquiatra também. Além do desgaste físico e mental, a falta de recursos e equipamentos necessários também levam inúmeros policiais a sofrerem com transtornos psicológicos. Isso porque eles têm uma rotina perigosa. Segundo a Associação de Cabos e Soldados, cerca de 500 homens sofrem com esquizofrenia em todo o estado. Ele sai todo dia para fazer isso. Um desafio diário. Um desafio diário, durante vários anos e há algum tempo ele vai sofrer algum dano psicológico. Para evitar que esses problemas aconteçam, o Comando Geral da Polícia criou um programa de saúde mental para os membros da corporação. Durante a semana, eles realizam palestras nos distritos policiais para conscientizar os PMs. Para a psicóloga da corporação, reconhecer que precisa de acompanhamento é essencial. Esse policial, se ele se conscientizar, o quanto é importante ele cuidar da saúde dele para que ele esteja bem, para que ele possa trabalhar com qualidade e prestar o melhor serviço para a sociedade. Qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Muitos telespectadores têm mandado vídeos para a gente falando o que quer segurança, saúde, educação. Vamos ver? A Manaus no meu futuro é uma cidade com transporte público os melhores. Você também pode mandar o seu vídeo para a gente. Bota o WhatsApp na tela aí para os nossos telespectadores enviarem o vídeo em formato horizontal. Assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, baixinho, ó. Aqui, ó, vou clicar no vídeo, é a Manaus que eu quero para o meu futuro. É uma Manaus com mais educação, com mais saúde, com bom transporte público. É essa Manaus que eu quero para o meu futuro. E você manda o vídeo assim, ó, em formato... Vou mandar aqui, ó, para o nosso WhatsApp, em formato horizontal. E aí, pronto, a gente vai exibir aqui até o dia do aniversário de Manaus, dia 24 de outubro. E você vai se ver aqui na tela do 6 horas. Eu aproveito aí o WhatsApp para pedir as fotos dos meus telespectadores, né? Vamos saber quem é que está com a gente, quem é que vai estar com a gente hoje. Porque nos próximos blocos eu já vou mostrar aqui todo mundo que acompanha a gente de pertinho na capital, nos municípios do interior do Amazonas. Está aí na sua tela o WhatsApp 99327664993276649. É o WhatsApp para você mandar a sua foto tomando aquele café gostoso com a gente nessas 6 da manhã. E você vai ver a seguir, adolescente de 14 anos, dorme com o tio e acorda morta com vestígios de sangue nas partes íntimas. Ele confessou o crime. Agora são 6 horas e 18 minutos. Não sai daí que a gente volta já já. Não sai daí que a gente volta já. Isso é nunca. Não sai daí. Vamos aí. Deixa aqui. Obrigado.